O aluno Arthur, que é Jorge Yamamoto, sou professora e orientadora de Ana Vaz de Lima. Visto que a IA é uma nova e potente tecnologia, que tem encontrado cada vez mais uso no nosso dia a dia, o setor público também vê como oportunidade a sua implementação. E considerando que ela é uma ferramenta estratégica importante para atender a diversas demandas no setor público, a OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicou em maio de 2019 a recomendação, titulada The Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, que trata, entre outros, de princípios e recomendações para uma administração responsável de uma inteligência artificial confiável. O presente estudo tem, portanto, como objetivo analisar as estratégias que têm sido implementadas na adoção de IA nos governos nacionais, tendo como base os princípios e recomendações expostos no documento da OCDE, buscando insights para o desenvolvimento de uma estratégia de adoção de inteligência artificial no Brasil. Desenvolvendo a pesquisa, foram analisadas as estratégias de adoção de inteligência artificial em cinco países relacionados no Observatório de IA da OCDE, com o maior número de estudos e publicações sobre o tema. A China, os Estados Unidos, a Índia, a Alemanha e o Japão. O método utilizado foi a análise de conteúdo, de Bardam, que foi realizada em três etapas, a pré-análise, para organização do material, a exploração do material, depois sistematizadas as categorias de análise, e tratamento dos resultados, para inferência e interpretação dos resultados alcançados. O processo de análise de aderência foi realizado através de um checklist adaptado do trabalho de Moura, Varela e Peura. Em dois resultados, encontramos que o Japão foi um dos piores países em questão de aderência, enquanto a Índia foi um país mais forte em questão de aderência, tendo um nível de fortemente aderente em todos os princípios e recomendações, e que a recomendação 3, modelar um ambiente político favorável ao desenvolvimento e uso de IA, foi uma estratégia com nível de aderência fortemente aderente em todos os países analisados, causando a importância dessa recomendação estar presente na estratégia brasileira. E como conclusão, verificamos que a Índia, por ter um nível de aderência maior, e por sua similaridade com o Brasil, por serem ambos os países em desenvolvimento, teria a estratégia nacional de maior elevância para o auxílio na elaboração de uma estratégia nacional brasileira. Obrigado.